Minho da área e hoje a gente vai sobreviver ao símbolo assassino Vamos ver como que é, também não sei como que é Vamos subir aqui, vamos ver que a gente consegue fazer esse negócio de Uma soca, não quero, eita Temos que subir aqui, pode ser, vamos subir aqui Vou subir de novo, eita, eita, sume, sume Caramba vai, ok, ele está segurando, isso nãoverece o próximo alpha vai, nós vimos que agora eu não conseguemmacos Famos em um jogo, vamos aqui Galera não está aqui Trata o kitose, agora estamos chegando Vamos lá dar um cara, você de novo será que dá Corre, corre Com certeza Não, não, não! Ah, car... Não, não! NHÉ! Gal, nós temos de breve. Corre, 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 você é louco, velho, mano, eu cheguei agora, rapaziada. Ah, quem chegou? Corre! Corre! Não, 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 não. Olá, eu quero mais zu благодар, eu sei o quê daqui? Ao mesmo? Ah não, eu quero que muito grande. O que você já está aqui? Ah, não, não, eu quero que muito. Ai, como é que você está aqui no final o filme, por agora? Para mais praisτустить o filme até luas lá. Okay, bom id, tá? deixa eu tentar subir aqui de novo, já é possível, a gente não vai conseguir, já não é possível, vamos lá, vamos lá, vou lá, vou lá, vou mandar outro, caramba, porra aqui é mais difícil, ae conseguiu minha galera, agora eu vou vir para cá, vai de novo, ainda mano, não pode deixar o cinema te ver, corre, 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 é isso aí da linha, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, quase que eu subi, corre, não é possível, já subi o meu canal, já subi o meu canal, já subi o meu canal, não é possível, se você não consegue fazer o meu canal, é tudo que o meu canal é possível, só pode, deixa o seu like, se inscreve no canal, daquele jeito, é isso aí da linha da linha, que é isso, que é isso, ai cara, me matou, nossa velho, me matou, que bacana velho, então, cê é louco, muito difícil, tê maluco, minha galera não, sai 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 fora sai 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 nunca me matou, nem...no meu... me matou de novo, Eu não acredito, eu acredito, agora você errou Caramba velho, minha piscina se não agarrar, agora eu já errei Ginhoso velho, muito difícil essa parte aqui Caramba velho, como é que eu não vou conseguir ficar só disso? Não dá, não dá Eu não vou sair aqui não aqui Boa, conseguimos Boa Aí, conseguimos Boa, agora eu tenho que subir aqui mano, caramba velho Não vai dar certo não Não vai dar certo não Será que eu posso subir? Ah mano, já era Já era Corre Corre que eu estou ouvindo Ah mano, só que eu tenho que subir aqui Corre 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 Como que é o bando? Muro no céu. Olha o meu cachorro. Eita filha, vai esconder. Sorri. 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 Oh, morri. Morri por não. Caramba, velho, difícil demais, velho, eu vou tentar só mais uma vez, se eu não conseguir, o vídeo vai acabar, eu quero subir tudo aí, mano, oxi, eu peguei lá no capotejo, mano, eu peguei lá no capotejo, rapaziada, como que pode? Ai, caramba, morre, caramba, que difícil, morre, eu já sei como que eu peguei aqui no capotejo, oxa, peguei lá no sonho aqui, velho, ah, não é louco, não é louco, não é louco, olha isso, minha galera, agora vai, agora você é louco, você é louco, olha, não é louco, é, eu quero não recuperar agora, peguei o sonho aqui, peguei o sonho aqui, já era, toma, 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 nossa senhora, agora vai estar velho, mano, meu céu, calvesou, nãoates, ninguém vai ficar velho, gente, que é mais forte aqui, eu vou chegar ao passo a睡, a ver se euがi nos ativar, não vai, não vai ter vaga nonce, não vai ter vagacessionária, óbana, hoy台 x3 não vai tentar ver, vamos tentar ver o velho, o velho, o velho, Financellula Eu não quero que... Nossa! Eu não quero que... Eu não quero que... Eu não quero que... Ah, eu quero que... Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Eu quero que isso! Eu quero que eu tenha... Sim... Nessa vez! Doutora 3, ela é... E eu quero que isso! E eu quero que... Eu quero que eu... Eu quero que eu seja... Corre Que louco